Música Vamos lá então, vou começar aí, inicialmente aí quero agradecer primeiramente a presença de todos que estão assistindo E pra quem ainda não me conhece, sou o Bizoto, tem um canal lá no Youtube, Bizoto Games, também tem a página aqui no Face, Bizoto Games também A gente vai iniciar uma live de Resident Evil 2 Remake, fazendo ela com a campanha com o Leo É um jogo que assim, pra mim é muito gratificante fazer a live, jogar ele, porque eu joguei o Resident Evil 2, né, sem ser o remake Lá no PS2, há muito tempo atrás, nem lembro como que é direito aquele jogo Mas eu lembro que era muito bom, dava muito susto, os puzzles são muito bons Desses primeiros Resident que tiveram, os puzzles são bem difíceis, né, que eles quebram a cabeça pra gente fazer E acabam fazendo com que a gente utilize bastante a memória ali, pense bastante pra fazer Muito interessante isso daí, eu gosto disso, e sem falar o susto, né, cara Eu, pra quem já viu jogando aí Dead by Daylight, sabe que eu sou muito assustado Eu gosto de jogar com o fone no talo aqui, no alto Então, cara, eu escuto tudo e aí, quando eu tomo susto, quando dá aqueles barulhos de susto, cara Eu me assusto mesmo, vocês vão dar risada aí com os sustos que eu vou levar O FPS aqui do lobby tá girando em torno de 47 O lobby é 30, tá ótimo Vamos lá, história Pra avisar vocês, né, eu já joguei a campanha com a Claire Comecei a jogar a campanha pra ver como que tava Pra ver como que tá o jogo, pra ver se tava a live ia fluir uma boa E, pessoal, gostei muito, muito susto Mesmo eu sabendo que eu ia levar o susto, eu levava o susto Então, tá engraçado, tá bem engraçado, tá divertido E, antes de mais nada, como dizia, diz ainda, na verdade, nosso amigo Edu Do BRKS Edu lá Cara, muito gentil boa, gosto muito das lives dele, das gameplays dele É... como dizia nosso amigo Edu Coloca a fraldinha Desliga as luzes Se tiver um headset Coloca aí, aumenta o volume Se não tiver headset, vai assistir na TV, aumenta o volume também Que o jogo promete, galera Vamos lá Então, eu vou fazer um novo jogo aqui Eu vou iniciar a campanha com o Leon, dessa vez Eu já joguei um pouco com a Claire Pra ver como que tava o jogo Mas eu vou começar agora com o Leon Colo o modo de jogo Como eu não quero que fique fácil, nem muito difícil, né Que a gente consiga jogar em live que fique legal o padrão Então, inicialmente aí Vamos carregando Tá bom Não vou falar muito agora, pra vocês aproveitarem bem aí o áudio do jogo Poderem dar um feedback aqui, como que tá o áudio do jogo, tá bom Tá muito baixo, ou muito alto Let's be honest, now How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on Oh, come on Look, just listen, alright She got closer and I got a good look at her Some squirt chick I can see her eyes Her nose Her whole face It looked like it was rotting Yeah She looked like a corpse Like a walking corpse, man Sounds like my wife I've never seen anything like it I haven't been able to sleep since that night Alright, calm down, buddy Calm down Just, hey, you gotta stay strong Okay, don't give in to fear out there, right? Drew, if you freeze up around these things, it'll sink to teensy Oh, come on It's just getting good I need some sleep Oh, shit Oh, shit What do I do? What do I gotta do? No one's around? That's weird Não tá travando Tá rodando beleza Aí Parece que tá tudo tranquilo Boa Então aqui do início É um tutorialzinho, né? Como eu tô jogando no PC Ele vai falar pra eu usar as teclas pra andar e tal O shift pra correr Vamos lá, vamos entrar O jogo tá bonito, né, Kaique? Alô? Qualquer alguém lá? Felizmente Felizmente a gente não consegue transmitir na mesma qualidade que é o game, né? Mas Ainda assim se vê como que tá bonito, né? Alô? 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 olha essa animação chute o que é interessante é que você se ele tem quando você abre a mira ele é ele abre aí espera um pouquinho ele fecha esses caras gostam de voltar sempre então vou mirar na cabeça já se não me engano tem uma chave aqui beleza aqui eu lembro então o tab aqui vai abrir o inventário beleza opa levantou na cabeça ae o que tem aqui aquela porta que dá lá voltar ae o que é que naquela outra porta não me engano a gente tem que nada e agora aqui usa chave beleza quando você precisar usar um item para desbloquear uma porta ou resolver um quebra-cabeça selecione o item e depois o comando usar então aqui usar a porta né por quebra-cabeça também que usa esse comando é essa aqui mais um aqui podeu e aí fica aí fica aí fica aí fica aí aí o cara vai levantar o cara vai levantar eu vou sem munição corre cara só corre corre cadê a porta de saída ae o cara pode falar isso né pessoal pode falar isso né pessoal foi na edição tiro coloco piiii tá 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 eu acho que sim eu acho que eu posso agradecer depois quando a gente está segura o que é ae ee ae 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 Hold on Tá bonito esse jogo hein galera Tá muito bonito Tá assistindo aí, tá curtindo? O início Beleza Kaique, valeu e obrigado pelo feedback Boa noite Boa noite Boa noite Por causa da cidade-wide outbreak, vocês são advisados para ter shelter no Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh, meu Deus, isso é so unreal. A police station não é muito mais longe. Eles vão saber algo. Sim, mas... mas não há survivors? Não, não há survivors. É uma cidade grande. Tem que ser. Parece que estamos caminhando daqui. Mais como correr. Sim, bom nome. Leon, temos que voltar. Achei! Perro! Olha o cara do caminhão. O cheiro. É, saia. Saia agora! Achei agora! Eu não posso! Espere! Uou! Não dá pra esse ar, né? A qualidade. As imagens... No final, deve dar um trabalhão fazer isso. Claire! Claire, você está bem? Claire. Sim! Eu estou bem! O que é você? Eu não posso ficar aqui, não está seguro! Vá em frente! Eu te encontrei na estaciona! Vamos lá! É todo mundo! Eles todos viram! Vá em frente! Vá em frente! Aqui está! A estaciona! Tchau! Vamos! o que é que se me engano não tem nada Olá? Ninguém está aqui? Olá! 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 Aqui, olha! Munição! Beleza! Aqui! Tem que ter alguém aqui! Tem que ter alguém aqui! Tem que ter alguém aqui! Não é bom! David! Marvin! Você está lá? Eu encontrei um caminho! Está aqui! Estou aqui! Armas! Deluxe adicionadas! Beleza! As arminhas aqui! Ganhei! Então! Vamos ver qual que é esse aqui! Modelo Cris! Tem que ter alguém aqui! Tem que ter mais uso! Mais precisão e conveniência! Eu vou trocar essa aqui! E... Edição não padrão! Tem problemas! Que é inviabilismo para o público geral! Vou jogar para cá! Vou jogar para cá! Matilda! Vou jogar essa aqui para cá! Vou pegar uma arma melhor! Porque... Esse jogo aqui! Quanto menos munição! Carregar! O R carrega! Aqui! Salvar! Como eu falei para vocês! Eu tinha jogado com a Claire! Vou... Cobrindo aqui! Saves dela! Tem que cortar isso aqui! Vou abrir essa porta aqui! Ai galera! Eu sei que eu vou tomar susto aqui! Ok! Você tem que cortar isso! Você tem que cortar isso! Ok! Tá bem! Acho que tá aqui! Dá para entrar! Tá! Beleza! Pegar a luz! Não! Esse cara não me assusta! Carregar! São 15 munições! Então vamos deixar ela com 15! Aqui! Não me engano! Não tem nada! Segura! Beleza! Vamos entrar aqui! Ah! Banheiro! Se não me engano! Tem alguma coisa que vou pegar! Beleza! Spray! Primeiro sorpol! Caso... tome dano! Tome! Tome aqui! Not, Fran! Soco... Tome aí! Um... Tome aí! Chat aqui! Não tá... Rolando Itens de vida e recuperação Ao sofrer dano, seu monitor de vida no canto inferior esquerdo mudará de bem para cuidado E depois para perigo Quando estiver em perigo, cure-se logo com uma erva verde ou spray de primeiros socorros antes que seja tarde Beleza, foi uma palha ali né, para cura Eu vim daqui, eu venho para cá Cheio de gente morta, eu vou tomar susto Porta fechada Debrar correndo Abre-se 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 Eu vou sair da nada Abre-se Por favor Me ajuda Fala aí, Fabiano, como é que tá o live aí, cara? Tá rodando lisinho, tá travando. Jesus Cristo! Caderno do policial. Beleza, aqui tem umas dicas, são três estátuas. E aqui eu vou levar um... Um, dois, três... Boa! Três... Tá presto? Filha da mãe! Ah não, tem mais um agora. Vem. Tá atrás da porta. Não, não, não. Ah, deu. Ah, meu Deus, meu Deus. É muito mais. A cabeça. Mais. Ah, não, cara. Como que eu cheiro vou ter que dar esse velho? Que raiva de ser careca. Fodeu, morri. Pouca, quase morri já de cara pro primeiro zumbi que aparece, cara. Errou! Nossa, velho. Beleza, bem. Errou. Vamo lá. Tem mais um cara aqui. Não consegue, né? Quatro tiros. Não posso errar nenhum. O que? Foi. Errou. Três. Fica quietinho, fica quietinho. Nossa. Cai. Ele não caiu. Ah, Jesus. Eles estão em todo lugar. Eles estão em todo lugar. E agora? Vou entrar nessa sala aqui. Vou dar um olhar nesses caras. Mentira! É o que me resta. Vou dar um olhar neles e sair vazado. Tchau. 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 Tchau.